Bom dia a você! Que o Deus de paz, que o Deus de amor, de bondade e de misericórdia venha te abençoar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e com as consolações do Divino Espírito Santo. Graças a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos no amor de Cristo. Deitamos, levantamos, porque a bondade do Senhor, porque a misericórdia do Senhor nos guardou e nos sustentou, porque o Deus Altíssimo nos sustentou com a destra da sua justiça. Eu quero, nesse dia de hoje, juntamente contigo, um homem de fé, mulher de fé, começar um propósito forte e todo especial e poderoso para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Vamos fazer uma campanha poderosa com o Salmo 91. Será sete dias de busca. Hoje é o primeiro. Amanhã eu volto junto contigo para realizar o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo e último dia. Eu peço que você venha fazer comigo esse propósito com muita fé, com muita devoção. Nós vamos fazer esse propósito para quebrar todas as amarras e maldição. Esse sacrifício é um sacrifício especial para que o Deus Altíssimo venha destravar todas as áreas da sua vida. Nesse propósito, vamos orar por curas, por libertações, por prosperidade. Vamos orar para que Deus venha fazer o extraordinário na sua vida. Vamos orar com perseverança, uns sete dias, no propósito do Salmo 91, para que as bênçãos e promessas deste poderoso Salmo venha te alcançar no nome do Senhor Jesus. Para você que vai fazer comigo esse propósito, eu peço que você venha escrever aqui nos comentários dizendo Bispo, estou contigo nesse propósito. Amém? Eu vou repetir para você escrever. Você vai escrever assim, Bispo, estou contigo nesse propósito. Eu quero que, nesse momento, está lendo um lindo Salmo, antes de estar lendo o Salmo 91. Todas as vezes que eu vou começar uma campanha, todas as vezes que eu vou começar um propósito, eu gosto muito de ler esse Salmo. E eu vou ler nesse momento para você. E você vai entender o propósito de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Amém? Diz assim o lindo Salmo 50, versículo de número 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ao versículo de número 15. E invoca-me no dia da angústia. Agora vem as promessas de Deus para a tua vida. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós vamos oferecer a Deus esse voto, esse sacrifício de fé. Você vai reservar por sete dias esse tempo e vai dedicar a Deus em oração juntamente comigo. Em uma só fé, em um seu propósito, em um seu espírito. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso vai usar de misericórdia, de benevolência para conosco. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus que se compadece das suas ovelhas. É um Deus que se compadece dos seus pequeninos. Você sabia que você é ovelha de Deus? Sabe por que você é ovelha de Deus? Porque você para para ouvir as palavras de Deus. Sabe por que você é ovelha de Deus? Porque você ora ao Senhor e busca ao Senhor. Porque você sabe que você depende do Senhor e que sem o Senhor você não é nada. Sendo assim, meu amigo, minha amiga, vocês é ovelha do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui nesse momento, juntamente com todos vocês, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, com muita devoção, orar o poderoso Salmo de número 91. Olha o que diz esse lindo e maravilhoso Salmo do Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. O versículo de número 1 deste lindo Salmo diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, quando a gente se refugia em Deus, com o coração quebrantado e arrependido, Quando a gente se refugia em Deus, busca socorro em Deus, com fé e devoção, A gente encontra paz, descanso, alívio e refrigério para a nossa alma. Você pode ver que antes de conhecer a palavra, eu e você buscou, resolveu nossos problemas em tantas coisas. Tentou se refugiar em tantas coisas. E a gente sempre tinha um vazio na alma, uma perturbação de coração. Mas depois que a gente se refugiou em Deus, a gente encontrou paz, descanso, alívio e refrigério. Eu quero dizer isso para você. O Senhor vai trazer paz para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, para a sua família, Para o seu casamento, para todos na sua casa, porque o Senhor, nesse propósito de fé, Ele vai quebrar todas as amarras e maldições. Ele vai eliminar da sua vida, aleluia, tudo aquilo que tem te causado sofrimento. O Senhor vai fazer, porque essa palavra é fiel. O homem faz promessa, Deus faz promessa e cumpre. O homem não cumpre, mas Deus cumpre, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que muito nem filho do homem parte se arrependa. Se a gente depositar inteiramente a nossa confiança no Todo-Poderoso e buscar refúgio, abrigo debaixo da sua sombra, esconderijo debaixo da sua sombra, aleluia, nós vamos receber todos os benefícios do Altíssimo. Porque o Senhor dos Exércitos usa de beneficência e de benevolência para com as suas ovelhas que ouvem a sua voz e buscam abrigo em sua presença. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que esse propósito é o propósito do seu milagre. É o propósito do melhor de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Deus, hoje é o primeiro dia do sacrifício, eu peço que você venha perseverar comigo até o final. Vamos buscarmos, vamos clamar, porque eu sei, tenho certeza que todas as barreiras e muralhas serão quebradas, serão dissipadas, porque Deus é fiel, Deus é fiel. No final, eu vou estar consagrando meu copo com água, eu peço que você venha preparar o seu, amém? Vamos consagrar para curas e libertações. Eu quero, nesse momento, dizer para você que está vivendo um fumo de poço, um momento de dor. Fique em paz, o Senhor vai resolver esse seu problema. As coisas vão se ajeitar, as coisas vão se resolver. Deus me revela que você está vivendo um momento de confusão na sua vida. Mas Ele diz assim também que vai manifestar paz e vai dissipar essa confusão. Esse momento de tribulação e de tempestade, o Senhor está dizendo que vai apaziguar essa tempestade. Aleluia! E você vai poder cantar o hino da vitória. Aleluia! Hoje é dia de cura, de libertação. Dia de milagres pelo poder que há no homem e no sangue de Jesus. Dia de portas abertas. Aleluia! Hoje é dia de boas notícias no nome do Senhor Jesus. Vamos, nesse momento, orar. Vamos, nessa oportunidade, falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Deus Altíssimo. Deus Fiel que trabalha para o nosso bem. Que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera. Meu Pai, meu Deus, em paz deitamos e levantamos. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha casa, da minha família, do meu povo, da minha parentela. Porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem cuidado, meu Deus, deste homem e desta mulher. Em paz deitamos, levantamos. Porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da Sua justiça. Te louvamos, meu Deus. Te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje. E pedimos, venha nos abençoar, nos ouvir, nos atender nesse dia de hoje. Hoje, estamos aqui, meu Pai, abrindo esse propósito de fé. Esse propósito, meu Deus, de vitórias com o poderoso Salmo 91. Pedimos a Ti, ó Todo-Poderoso. Manifesta sobre as nossas vidas, no primeiro dia desse propósito de fé, os benefícios e as promessas desse poderoso Salmo, o qual, meu Pai, o Senhor deixou registrado para os Seus escolhidos orar e buscar a Sua presença. Meu Deus, venha, meu Pai, libertando de todas as maldições. Venha quebrando as amarras. Venha, Senhor, nesse dia de hoje, quebrando as maldições, as maldições hereditárias. Quebra as maldições, meu Deus, na vida sentimental. Quebra, Senhor, as maldições, meu Pai, na vida amorosa. E liberta, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, da tristeza, da angústia, da ansiedade, da depressão, Senhor. Liberta da insônia, da síndrome do pânico. Liberta, meu Pai, de tudo aquilo, meu Deus, que tem causado sofrimento, que tem causado dor e opressão. E isso, meu Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, coloque em fugir do inimigo. Que o anjo do Senhor venha perseguir o inimigo agora. Que o anjo do Senhor, meu Pai, venha lançar por terra o mal agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu oro pela felicidade desta mulher no amor. Eu oro pela felicidade deste homem na vida amorosa. No nome do Senhor Jesus. Restaura esse casamento. Restaura esse namoro. Restaura, meu Pai, a união desse casal. Para que esse homem possa completar essa mulher. Para que essa mulher possa completar esse homem. Ó Senhor, a larga e a pequena distância. Eu repreendo todo o espírito de discórdia. Eu repreendo todo o espírito de rebeldia. Eu repreendo todo o espírito de vício, de contenda. Eu repreendo pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Todos os males de origem luciferiana. E decreto pela fé em Cristo, meu Pai. A vitória deste homem. A vitória desta mulher. O milagre desta pessoa, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Meu Deus. Assim como o Senhor atendeu o clamor de Moisés. Junto ao mar vermelho. Venha, Senhor. Atendeu o nosso clamor. Venha, Senhor. Ouvir, meu Pai. A voz das nossas palavras. A sua palavra diz, meu Pai. Em Jeremias 33, versículo de número 3. Assim dizendo. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabes. Estamos aqui, meu Pai. Clamando ao Senhor. Invocando ao Senhor. Aleluia. Conforme ensina a Tua boa palavra que é fiel. Conforme ensina a Tua boa palavra. A qual chovelas para cumprir. Venha, meu Deus, nos ouvir. Venha, meu Deus, nos atender. Venha, meu Deus, quebrando as amarras. As maldições. Venha dissipando todos os males. Venha cortando as obras de macumba, de feitiço e de magia. Venha cortando as obras de vudu e de encantamentos. Faça isso, meu Deus. Faça isso, meu Pai. E ordena, Senhor, o milagre. E ordena, Senhor, o favor e a vida. E manifesta sobre nós o socorro urgente. O milagre urgente. E faça maravilhas, meu Pai. Porque para Ti, ó Deus Todo-Poderoso, nada, absolutamente nada é impossível. Aleluia. Sua palavra diz que o Senhor, aleluia, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alcança o esposo dessa mulher. Alcança os seus familiares, seus filhos. Alcança a esposa desse homem. Alcança os seus familiares, os seus filhos. Seja a Tua bênção sobre esse comércio. E abençoa a vida desse comerciante. Seja a Tua bênção sobre a vida do empresário. E abençoa a sua empresa. Seja a Tua bênção sobre essa fazenda, sobre esse sítio, sobre essa chacra. E abençoa o proprietário desse sítio, dessa chacra, dessa fazenda. Abençoa esse construtor. Abençoa, meu Pai, esse trabalhador. Senhor, abençoa a vida de todos aqueles que estão desempregados. E conceda a todos a oportunidade de emprego. Senhor, alcança os mendigos, andarilhos, os moradores de rua, as crianças de rua. Senhor, alcança os empresários. Senhor, alcança os comerciantes. Senhor, venha alcançar. Senhor, venha operar na vida de todos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno. Meu Deus, que haja salvação. Meu Deus, que haja milagres. Meu Deus, que haja curas e libertações. Em nome do Senhor Jesus, percorro o Teu Espírito Santo. Os leitos de dor, de enfermidade, meu Deus. Deus, aonde tiver uma pessoa enferma. Aonde tiver, meu Pai, uma pessoa oprimida e sobrecarregada. Que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha mover os céus. Que o Senhor venha favorecer, meu Deus. Desde o alto da Tua santa habitação. No nome santo de Jesus Cristo. Ô Nazareno. Pai querido. Pai amado. Deus maravilhoso, que trabalha para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor, por nos ouvir. Muito obrigado, Senhor, por nos atender. Te louvamos e te agradecemos de todo o nosso sincero coração. Na certeza da resposta. Na certeza do milagre. Na certeza da quebra, das amarras, das maldições. Porque o Senhor é fiel e tem compromisso com o Seu povo. Que clama a Ti em Espírito e em verdade. Apresentamos a Ti, meu Deus. O primeiro dia desse sacrifício, desse propósito. Na certeza de resposta e de milagre, meu Pai. Que vem da Sua parte, meu Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno. Ô Galileu das nações. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus amigos, você sabia que quando você faz uma campanha, você sabia que quando você faz um propósito, você está trabalhando a sua fé. Você está alicerçando e fortalecendo a sua fé. E com isso, Deus começa a mover os céus em seu favor e te abençoar. Vamos continuar firmes nesse propósito. Porque Deus tem vitória para mim e para você. No nome de Jesus. Amém? Vamos nesse momento, nessa oportunidade, estar consagrando a água. Meu Pai, eu consagro o copo com água, a peça de roupa. Para curas e libertações total e completa. No corpo, na alma e no espírito. Eu apresento a ti, meu Deus, a pessoa da fotografia. Venha, meu Pai, visitar essa pessoa da fotografia. Onde quer que ela esteja, visita. Ordena, Senhor, na vida dela o milagre urgente. O socorro urgente. Meu Deus, visita essa causa que está na justiça. Esse processo, essa demanda. E favoreça a todos. Senhor, opera milagres. Faça maravilhas. Em nome do Senhor Jesus. Eu apresento a ti também, meu Deus. Ah, Senhor dos Exércitos. Eu apresento a ti, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Esse currículo, essa carteira profissional. E peço-te, oh Deus. Dignifica essa pessoa com a oportunidade de emprego. Abençoa seus ovelhos, seus pequeninos. No primeiro dia desse propósito. E nos proporciona a vitória pelo sangue de Jesus. Meu Pai, esta é a oração da fé. É o propósito, o nosso milagre. Que consagramos e oferecemos a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga. Para você que orou comigo até aqui. Vamos nesse momento, pela fé. Beber da água consagrada. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Deus Altíssimo, na sua bondade. O seu amor e a infinita misericórdia. Venha te proporcionar a paz, a consolação, a alegria do Espírito Santo. Que o Senhor venha conceder a você um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Tchau. Tchau. Tchau.